Virgínia é o fenômeno do SBT, gente, não sei, quero saber a sua opinião, mas o SBT acertou em contratar a Virgínia, tá? Ela bateu um novo recorde nesse sábado, 5.8 de pico e 5 em média, isoladamente, como vice-liderança. Isso pro SBT é muito importante, tá? Tá? Lembrando que ontem a Virgínia entrou de licença maternidade e gravou o programa com Léo Dias e Cariúcha, que tá lá no outro vídeo, eu falei com vocês sobre isso e eu quero a sua opinião. Vocês gostam da Virgínia? Não gostam? Gostam do programa? Não gostam? Eu falei sobre a questão de uma pessoa no YouTube outro dia ter falado que o programa dela não acrescenta em nada. Bom, se você tá querendo acrescentar conhecimentos, realmente não é com o meu vídeo, não é num programa da Virgínia, né? Eu acho que tem tempo pra tudo, tem hora pra tudo. Esse vídeo aqui é entretenimento por foco, o programa da Virgínia é de entretenimento. Eu acho que tem tempo pra tudo. Eu, particularmente, eu gosto, tá? O que está acontecendo com as novelas brasileiras? Questionamento de Sérgio Maroni. Eu também te pergunto o que está acontecendo com as novelas brasileiras, né? Ele tava falando que o Brasil tinha as melhores novelas e as mais conhecidas no mundo inteiro. E hoje estamos perdendo as novelas turcas, que, diga de passagem, maravilhosa. Eu vou dar minha opinião sobre o porquê que a gente tá perdendo. E aí ele comenta sobre um galã turco, né? Que parou o aeroporto e que isso não acontece mais com os galãs brasileiros. Eu vou falar o que tá acontecendo. Primeiro que aqui ninguém assiste novela. As novelas turcas dá pra gente assistir tudo, né? Na internet, mas existe uma outra coisa. Eu assisto aquela que tá passando até no SBT. Eu amo. Eu esqueci o nome. É de sei lá o que, de mãe? Acho que é aquela novela. Gente, eu esqueci o nome dela. Sei lá o que, de mãe? Aqui não presta atenção em nome. E eu assisto em pedaços nos vídeos curtos. Sabe o que que acontece? Você não vê pegação. Você não vê ninguém tentando te enfiar a goela abaixo. A mimizada que tá acontecendo hoje em dia. Não tem ninguém pelado. Não tem ninguém... Sabe, hoje em dia, tudo eles tentando te enfiar a goela abaixo. Um monte de coisas. Um monte de militância. A novela virou isso. Nas novelas turcas, não acontece. É tudo com muito mais leveza. As histórias são contadas com muito mais leveza. Mas o grande fato é esse. Ninguém assiste TV aberta mais. E as novelas turcas estão aí na internet pra gente assistir. Mas eu acho que se o Brasil parasse de tentar enfiar a goela abaixo, esse monte de militância, melhoraria as novelas. Não se importa. A Jaqueline foi questionada sobre um possível romance entre o Lucas e a Alice aí. E a Jaqueline respondeu. E o Kiko? Não tá nem aí pra isso, né? Afinal, já terminaram, gente. Gente chata do Carvalho. Raquel Brito chama Querline e Dieguinho de mentirosos. Raquel Brito disse que Querline mentiu quando ela disse que o Davi não tem conteúdo. Ó, não tem conteúdo, mas eles vivem fazendo análise de tudo que o Davi posta. E a Querline falou, menti? Aí ela falou, mentiu. Gente, conteúdo todo mundo tem. No momento em que você aparece, que um fala, tem conteúdo. De repente a Querline quis dizer que... Querline, Querline. A Querline quis dizer que não tem um conteúdo expressivo. Pra mim é sempre expressivo, porque sempre o Davi falou de Davi da audiência. Apesar que a gente já tá diminuindo bastante. Eu já percebi que tem pessoas que não falam mais no Davi, tá? Inclusive o Dieguinho falou que não toca mais o nome do Davi a partir de amanhã. Eu também tô afim. Porque já cansou, já deu. Deixa o Davizinho viver a vida dele quietinho lá. Mas se ele colocar alguma coisa relevante, a gente tem que falar, né, gente? Agora esse negócio de mostrar quadro, cabeleireiro, dia a dia, eu também não quero saber, não.